Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Bom dia, Danício. Bom dia, Danício. Gente, a gente tá aqui... Como é o nome desse sítio, Danício? Santa Maria. Santa Maria, em São Vicente do Ceridó. Eu vim aqui, olha esse carneiro que eu vendi ele, faz dois meses e quinze dias, mais ou menos, né? É. Foi no dia dezoito de fevereiro que eu trouxe ele. Foi. Aí já aumentou o dobro, não foi? Foi, viu? Mas, rapaz, é o berganê, gente, que eu vendi. Olha ele, puxa ele mais pra cá, assim, um pouquinho. Ele mudou muito a cor dele, não foi? Mudou, né? É, mandei ele amarrar, gente, pra poder ficar melhor de mostrar. Roda ele aí, Danício. Se esse bicho estiver muito, é porque na hora que... Só uma rodadinha pra ver, assim. Aí, no caso, já tem algum... Alguma ovelha enxatada dele? Tá, essa de ui, essa branca aqui e aquela de lá. Todas de ui tá amarrada dele. Essa vermelha, essa santinês. Essa vermelha é uma marranzinha. É. Essa outra aqui é... É... Raciada com dó pra estar ali. É. O regão grande danado. Mas você sabe o que é que tu trata bem, né? Dá ração toda hora ou não? Dá ração no curto. Direto e meio de tarde. É pra tu ter que fazer assim mesmo. Tu acha que ele dá quantos quilos aí, tu acha assim? Não, pai. Tem a base. Eu nunca criei dessa raça, mas... Tu já deu remédio de verma a ele? Já. Dou direto o remédio de verma. Vamos puxar uma pala aí. Aí, Danício. Tu era a minha agonia direto pra comprar um burrego. Aí esse burrego, gente, quando chegou... Eu não cheguei nem pegar nele, não foi? Foi, sim. Tu já fosse lá no sítio e se agoniasse, não foi? Foi. Eu queria comprar uma raça dessa que é diferente, que cresce muito, né? É. Ó... Ó, ele monta nele? Monta, ia. Monta nele pra ver, ele não faz... Só pra... E esse burrego não tem 10 meses, não, viu? Coitado. Só, mas segura, deixa ele sair, não. Segura. Esse burrego não tem 10 meses, não. Segura na lã aqui. Pode descer agora. Desce, pai, desce. Tu é pesado. Imagina, eu acho que esse bicho pesa, se sabe com uns quilos. Deixa eu ver aqui. Chuta aí, tu acha? Tu mata bicho pra matar, se tu sabe. Não, não, não. Rapaz, pera, mas... Como eu matei um aqui, ele já dá uns 40, não é, Danício? Mas viva ou de carne? De carne. Eu acho que chega perto, não chega? Chega. A gente, como eu matei um pequenininho aqui, fez daquela ovelha. Deu 15. Esse dá uns 40 de carne mesmo, isso? Se não der mais. Se não der mais, desce aí, eu vou mostrar aqui o negócio. Ele tem muita largura, a cabeça dele nem engrossou ainda, nem o pescoço, pra tu ver. Ele vai desenvolver muito, muito mesmo. É novinho demais o carneiro. E já tá fazendo muda já não? Já nada, ó. Caramba, porque ele não tem nem 10 meses. Só, Henrique. Ó. 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 Eita. Aí, caramba. Pra ele não ter força de abrir a boca do... É, porque ele fica... Segura aqui, hein? Passa a parte do pescoço dele, sobe nele, assim, assim. Aí, ele fica estabilizado. Pega firme. Ó, rapaz. Isso é mansinho, mas são enjoados, essas padas, assim, sabia? É. Será possível que eu vou ter que chamar um cabra na rua? Ah, ah, ah. Aí. Os dentinhos de leite, tá vendo? É isso aí. Aí, rapaz, tá só o nome dele? É trovão. Tu vai ver os burreiros dele, vale a pena, viu? E o bom dessa raça é você misturar ela depois, as filhas dele com o dope. É. Porque dá muita carcaça. Agora ele é grossão. Tem uns que desenvolve mais do que outros, né? É. Mas se tratar bem... Se tratar bem, esse bicho vai passar de 150 quilos logo, logo, vivo. É porque... Faz poucos dias que ele tá aqui, né? Quando tiver exposição em soldado, por que tu não leva ele? Ele vai, o menino vai, quando tiver. Acho que ele vai lá pro meio de setembro, se eu não me engano. Vou curar essa vida, né? Sai pra mim, senão. O negócio é ver, senhor, que é só pra mostrar a força que tem. Um burreiro que não tem nem 10 meses, é uma média de 8, 10 meses. É porque a gente nunca sabe, se eu venho de longe, né? Esse caba eu nunca dei. Se eu venho atar por lá. Às vezes não vem, não. Aí, palma. Caça de feijão. E daí? A gente tava falando aqui que esse aqui pode ser um pouquinho mais alto do que o da rifa. Só que o da rifa é um pouco mais bem feito de corpo, né? É. Só que esse aqui é mais largo, né? Vou botar ele pra dentro. Olha, 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 olha. Só se quiser encontrar. Não, já tá bom assim já. Já deu pra mostrar ele. Você vê que as ovelhas de tamanho comum, ó. Ele é um burreiro, ó. Muito mais novo do que elas. Quando for uma capa, a gente vem daqui a o quê? Dois meses, né? É. Pra mostrar a diferença. Aí, tá com quantos meses de amor já são os ovelhas? Essa aqui vai fazer três vezes. Mais dele, dois vezes dele. Dele. E vai fazer? Chegou no dia que ela chegou. Aí, no dia, dia dezoito, faz três meses. Pô, do dia dezoito ele chegou? Foi. Foi o dia que ele chegou. E essa aqui vai fazer dois meses, dia dez. Aí. Dois meses, dia dez. Aí, no caso, no álcool que chegou, ele já foi lá o enchar também, né? Eu comprei mais ele, porque essa aqui tava no céu e não tinha, não tinha carneiro. Lá porque eu tinha vendido carneiro. Sim. Aí, no dia que ele chegou, ele já cobriu essa aqui. Aí, vai fazer três meses e essa vai fazer dois dias dez. Tu tem que botar pra ir a mansão, né? Porque tu não tá em casa direto, né? Não tem tempo. Pra botar a mansão pra ir andar montado nele. Ele já tá bem manchado, ele era nojento. Corria. Eu não cheguei nem pra pegar nele, não, que quando eu cheguei e falava disso, o homem já levou. As palmas não vão mostrar, não, porque ele tá dentro do mato, né? É, tá tudo coberto. Aí, gente, se inscreveu no canal de Universo, deixa o like e compartilha, pra ver carneiro berganês, comédia. Vai lá no canal de JR Sertão e Cultura. É lá no Pernambuco, dormente, de onde vem esse burrego aí. E se você quiser comprar lá, que mora perto de lá, o quanto mais perto vocês vão, porque o que mata é o frete. Aí o cabalinho é um burrego desse, é caro, mas vai buscar lá pra ver, né, não, Danilo? É verdade. Lá é quase 700 quilômetros, só pra ir. Pra voltar, é a metade do caminho de São Paulo, né? Pra ir voltar? É. São Paulo é quantos quilômetros? Tá 2.800 quilômetros. E é mais ou menos isso, é? É. 1 de 3 mil, depende do canto, né? Depende do canto também, né, que o cabalinho. Você vai em dormimento em Pernambuco e volta, é a metade do caminho de São Paulo. Aí o cabalinho é caro. Ele tem que entender que o frete é alto, né? É mesmo? Pois valeu, Danilo. Aí daqui a dois meses nós vem acompanhar aqui ele. O de João do Ó tava desenvolvendo demais, adoeceu, tava urinando sangue, aí emagreceu. Até vou lá olhar pra você, ele já melhorou. Aí fica mágico, isso quando eu não come, né? É. Porque são uma raça, na verdade, essa raça não é pra tá solta. Não tem não, que é pequenininha aqui. Mas se for no cercado, não é pra tá solta, não. É. Porque emagrece. Correndo demais, sabe? E nem come. Pega um veia, sobra, pega outra, sobra. O certo. Ele tá trancado de dia quando um canto é grande e sobra de noite pra dormir quase o veia. Aí fica com toda a energia, aí o bicho diz assim, o meu tá solto lá porque não tem como trancar não, porque eu não tô lá direto. Isso aí tava trancado aí dentro, mas ele pula as paredes, aí eu deixei solto, mas o veia também é pouquinha, só três. É porque as paredes baixinhas, né? Que ele cria aqui. Aí tu bota a palma à vontade, é? É, eu boto de manhã à vontade e de tardezinha. Depois de três horas, enche esse coxinho de novo. Isso aqui, né? Enche tudo jeito. Mas eles mesmo comendo pasto, eles não abusam a palma, não? Não abusam nada, eles passam de aí comendo. Mas ele enche o bicho e estoura mesmo pra ele, mas que eles passam pra cá. Chega, 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 chega. É porque eu tava sentindo coisa de manhã aí, tô fazendo um serviço aí. Isso é um troço que produz muito, isso. Se tratar bem, é duas pedras em uma, não é o veia dessa. Ei, mas tu acha bom quando chega pra perto dele, né? É, isso que eu... Principalmente quando você vai trabalhar fora, só vem final de semana, né? Se eu pudesse fazer em casa mais aí, cuidando. É. E deixar que o menino fique alisando a cabeça dele não, pra ele não aprender a dar, né? É, ele não alisa não. Que é perigoso isso. É um troço que não dá trabalho. É mesmo? É uma cachorra? É, uma... Tu não diz uma pitibu, né? Não é essa aqui? Sim, tá diferente, né? Até porque é raciada, né? É porque ela é pitibu mônchico, faz com alemão. Sim. Deixa eu ver se... Só tá... Não vai não, né? Olha, ele... Chega aqui. Mas eu quero dizer assim, é cumpridona ela. É novinha, né? É. Tem um ano e três vezes. É. E o javalim, já tem? Já. Ela tá rara, ela não... Doutor aí da mocha, né? Ótimo. E aí, você voltou aqui pra mostrar aqui a javalim. É raciada com um pouco daqui mesmo, da região, né? Não, é. Essa aí é javalim puro mesmo. É que é daquele catituro. É uma raça, sabe? Tem catituro. Mas não tem futebol de piá não dessa raça não? Já faz de ter tempo, porque é uns bichos bravos, sabe? Na mançã não? Na mançã não. E eles... O mais que eles crescem é que é saturar a fêmea. Não passa não, sabe? Eu sei. Deixa eu ir pra outra dali. Aí, só que ela no caso é a javalim o quê, tu falou? Catituro. Catituro. Não cresce muito no pano já não, porque ela morre não sei. É diferente, né? Essa raça. É. Pois é, gente. É a javalim. E é violenta mesmo? É. Ela vê gente que ela não conhece estranha, ela... E é mais perto, né? É o jeito de... É. Um dia ela saiu daqui, eu disse perdida. Eu não tava em casa, aí... Mãe espantou ela, ela entrou dentro do mato. Eu disse que ela não volta não. E quando foi de noite, ela... Foi. Voltou e... E entrou. Puita alô. O macho bota as presas, né? Não bota as presas. A fêmea não tinha presas, não. Pois foi. Vamos lá. A gente voltou pra mostrar. Eu filmei ela quando ela era bacurinha, né? Pois. Ela era novinha quando a gente vinha de moldar outra vez. Pois. Aí no caso, tu vai plantar isso aqui de palma. É, vou plantar tudo em palma. Só faca aqui mesmo de palma. Aí, isso aqui é o que? É strum? É, é strum. Tu sabe isso? Tem que ter cuidado de botar pra murchar bem direitinho. Porque se tudo é na terra. Onde tem strum, com a terra molhada desse jeito. Ela pudesse muita, viu? Muita, muita mesmo. Por isso que o bom mesmo de se plantar, quando a terra é forte, é na seca. Se plantar no final do ano, é quando chover. Agora, se plantar ela numa terra forte dessa, perde muita. De certeza mesmo. Agora, na terra fraca, a terra molhada, você bota a palma e não molhe. Porque a palma forte é com strum. Aí tem muita bactéria. Aí tem um fungo que entra no corte, sabe? O bom mesmo é, pelo menos nesse canto aqui. Pra ali, tu não tem strum muito não, né? Não, mas eu vou botar. Eu vou fazer o rego e vou espalhar de uveia dentro. Tem que ter cuidado. Se não se moeda assim, é difícil não perder, viu? Eu botei na minha dentro, que eu vi na internet. Botei dentro da corva lá e a proteção um bocado. Porque é uma bactéria que tem dentro. A palma tem que estar muito murcha mesmo. Eu vou tirar e vou carregar pra aqui pra dentro, deixar murchar, sabe? É, muito murcha mesmo. Se não, morre muito. Onde eu randei, a escaba plantou, morreu. O Hugo mesmo plantou um bocado lá no CIT, lá. Aí dando um estúmulo logo. Aí com a terra molhada, oxe, é pele demais, viu? Não cedo lá, isso mais não. Agora depois que a terra vem, a pegada pode ficar. Agora é nova. Essa aqui é da raça, do Raul, da raça, né? É, daquela raça lá. Chega, né? Chega. Essa aqui é o rego, né? Essa raça de uveia é muito mais nova. É, essa aqui tem 4,5 essa abacurinha. Aqui ela tem como, tá? Essa ali tá com 7. Olha, tá vendo? De cima que tá na balança, essa pesa mais, hein? Essa aqui é a ser rego, né? Ela se deita, nega. Deita, rapaz. Ela só deita quando é lá no pé do coxo, que aqui tem a trava. Aí. Aqui é bom a terapia. Conta aqui as palmas na casa da tua mãe, né? É. Essa terra é forte demais, né? É, respeito. As palmas aqui tudo, eu vi, foi tirada, não foi esse dia? Foi. Foi tirada, rendida. Foi a cascada pelo coxo, aí eu plantei as folhas. Ela tá assim, meu. É forte isso. Aí é onde tem a tira, pô. Sai tirando. Olha lá a tira da pelas pelhadinhas. Tá, né? O caba com o rebanho de ovelha, com uma palma madura dessa, só ir tirando umas, recortando, né? É. Não precisa nem zerar, só baixa a pó dando ela. Aí tira, e a sal vai tirando, aí foi ele, tira em qualquer canto, onde chega e vai ir nascendo. É. E depois valeu aí, muito obrigado, viu? Falou, Dinho. E continua plantando palmas, né? Que é o bom. Valeu, Dinho. Valeu, Márcio. Márcio é parado, né, Márcio? É. Só obrigado, tem que tu esconder. Olha aí, Dinho, aquela que foi tirada no dia desse, a gente já tá melhor. Aqui, né? É. É, quando tá cortando ela sai bem, pode ser do tamanho que for. Se cortar aqui em cima, ela já estoura também. Agora se deixar assim, ela vem em cima, ela demora a sair. Olha lá dentro do chequeiro, ó. Aonde? Dentro do chequeiro aí, o jeitinho. E é poucos pés aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Poucos pés. Tem uma média de uns dez pés, né? É, que caiu, né? É que você fica paldando, tirando, né? É, e a gente tirou essa aqui um dia desse, que caiu, tá, Renan? O jeitinho já tá com três folhas. Esse aqui, né? Não, esse aqui tá com três folhas. Esse aqui, né? Esse cai, não fica grandinho, mas vai, né? Esse aqui caiu, calma. Vem aí, ó. Tá aí, ó. Tá solta ali, ó. Tá. O peso deles é grande demais. Vem buscar mais tarde, faz o dia. Porque diz que o certo, quando uma terra é forte assim, ia se virar no mínimo de um ano a dois anos, sabe? Se for irrigado, os cabos podem tirar todo ano, irrigado. Agora, assim, já pode tirar. Que é só pra manter uns quatro anos, tem? Não, mas aqui tem não. Tem não? Tem não, que essa tá aí, que essa vai dar de manhã. Mas ela fez chiqueiro faz pouco tempo e plantou esses pés aí, não faz mais. Aquela chiqueira de galinha, né? Galinha. Porque a terra forte acelera. É por isso que irrigada, com a terra forte, os cabos acordam todos os anos. É, mas não é muito nova também, não. Ela tá dando um... É porque ela é tirando. Ela tá dando um morro, tá aprodacendo, tá arrendo ali, ó. Tem três folhas, aprodacendo. É porque isso já passou do tempo de tirar. Isso tem que tirar. Ó. É. E essas picoradas são as galinhas que contam. É, isso tem que tirar. Tem que tirar. Se você tirar todinha agora, quando for daqui uns dias, tá... Quando for o ano que vem, tá do mesmo tamanho. É, isso é... Na hora certa tem que colher pra comer. Vamos supor, um pé de carro. Se você não tirar os carros, ele não cai? É, é a mesma coisa. Não. Pô, Shai, obrigado. Fique pra cima dele. Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Eu sigo todos com Jesus Cristo. Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhar.